ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Dois piratas dos rios morrem durante troca de tiros com a polícia no Rio Solimões, próximo a Aquari. Duas submetralhadoras usadas pelos criminosos são apreendidas. Aqui na capital, em uma semana, quatro pessoas são presas com drogas no aeroporto Eduardo Gomes. O destino da prensa de hoje seria Florianópolis. Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que regulamenta os aplicativos de transporte privado, como o Uber, por exemplo. Os municípios devem regulamentar a atividade. Serviços da Previdência Social voltam a ser oferecidos para ribeirinhos do Amazonas. Vai ser por meio das agências flutuantes. Hoje tem esporte também. Você vai conhecer a promessa amazonense da luta olímpica. Uma menina de 15 anos que está na lista dos melhores do país. Isso e mais agora, no Jornal em Tempo. Olá, boa noite pra você. Dois assaltantes conhecidos como piratas dos rios por assaltar embarcações foram mortos em um tiroteio com a polícia. Os armamentos de grosso calibre usados por eles foram apreendidos. O confronto foi no Rio Solimões, nas proximidades do município de Coari, no interior do Amazonas, quando a polícia fazia buscas por uma lancha furtada do prefeito de Tefé. A polícia militar se aproximou de uma embarcação que vinha transportando cinco infratores. Durante a abordagem foram recebidos com disparos de arma de forro. A guarnição nossa, então, revidou. Eram policiais militares integrantes da Força Tática do 3º Batalhão de Tefé. Essa região já era próxima da cidade de Coari. Durante o confronto, dois infratores foram alvejados. Esses foram conduzidos para a cidade de Tefé, mas não resistiram aos ferimentos e foram a óbito. Cinco homens conhecidos como piratas dos rios estavam na embarcação. Dois foram mortos durante o tiroteio e três fugiram por uma área de mata. O que chamou a atenção da polícia foi o armamento de grosso calibre encontrado na embarcação que os piratas estavam. Duas submetralhadoras, além de granadas, estavam em posse dos suspeitos. Quatro espingardas calibre 12, coletes balísticos e mais de mil munições de pistola e fuzil foram apreendidos. Isso demonstra, com a apreensão desse armamento, a capacidade ofensiva dessas quadrilhas, desses infratores. E a polícia militar vem fazendo frente a isso, intensificando as abordagens, intensificando o policiamento, se apresentando cada vez mais ostensivo para garantir a segurança da sociedade ribeirinha. Os corpos dos piratas foram levados para o município de Tefé. A polícia civil investiga o caso. E aqui na capital, dois homens foram presos suspeitos de liderar uma quadrilha especializada em assaltos a residências e veículos na zona norte de Manaus. Cláudio Coimbra dos Santos e Ednelson Ferreira Passos são apontados como líderes da quadrilha. A prisão foi efetuada durante uma operação denominada Chave Mestra da Polícia Civil. A prioridade foi tirar de circulação os líderes, porque eles eram responsáveis por toda a articulação e logística do grupo. A dupla de criminosos era quem planejava os roubos. Eles atuavam principalmente nas casas da zona norte de Manaus. E todas as vezes, eles tinham o auxílio de um chaveiro. E durante a madrugada, eles entravam nas residências. Segundo a polícia, veículos também eram alvos dos criminosos. Descobrimos que já estava de um grupo que praticava roubo pela madrugada. Entre os modos operantes, era levar um chaveiro para ajudar a nossa filha a entrar na casa, amarrar as vítimas e praticar roubo. E fazer a limpa, levando todos os objetos e veículos na casa, se tivesse. As vítimas estiveram na delegacia nesse sábado. Uma delas teve os objetos da casa roubados em janeiro. Eu não ouvi quando eles entraram. Entendeu? E eles entraram, levaram minha televisão, notebook, minha mochila, meus documentos todinho. E os outros objetos pertencem a calçado, sandália. Fizeram a limpa toda lá na nossa casa. Pelo menos oito famílias, só no Cidade de Deus, foram vítimas da quadrilha. Só esse ano, mais de oito pessoas foram vítimas desse tipo de furto. Inclusive, eu fui vítima. Em novembro, o cidadão entrou na sala da minha casa, furtou a televisão de 42 polegadas com a chave mestre, porque ele abriu a minha... Eu troquei todas as fechaduras e botei ferrulho na minha casa. Nove televisores e um teclado foram recuperados. Além das prisões de Cláudio e Ed Nelson, a polícia investiga outras pessoas suspeitas de participar da quadrilha. Os suspeitos vão responder por associação criminosa. A gente continua falando de polícia, porque em menos de seis horas, três homicídios foram registrados aqui na cidade. As informações com o repórter Valdir Adriano. É isso mesmo. Três mortes foram registradas na noite de sexta-feira e início de madrugada de sábado, aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Dois por arma de fogo e um por agressão física. Entre os casos está o de uma dupla, que tentou assaltar uma pizzaria no bairro do Alvorada, zona centro-oeste da capital. Um homem desconhecido disparou diversas vezes contra os suspeitos. No local do tiroteio, moradores ainda estão assustados. Quando eu vi, foi o tiro. Para mim era foguete. Quando eu vi o pessoal correndo, veio um cara com moto, parou aí onde está essa placa amarela, e gritou, disse, é bala, é bala, e ele deixou a moto aqui e correu para baixo. Mas eu não sei de onde veio a bala. Moisés Ribeiro e Silva, de 16 anos, morreu com um único disparo de arma de fogo no tórax. Segundo a polícia, o adolescente e um comparsa ainda não identificado, tentaram assaltar esta pizzaria com uma arma de brinquedo, quando foram surpreendidos pela ação de um justiceiro. Na hora do assalto, não tinha nenhuma viatura. O bandido veio, pontou a arma na cabeça da criança, né, o qual a mãe correu, bateu no cara, a população amparou ele aqui embaixo, e espancaram ele. Dona Maria ficou ferida ao tentar se proteger do tiroteio. Ela disse que o local já havia sido assaltado na última quarta-feira. Veio lá de cima a bala e acertou o cara, caiu o ladrão, né, caiu aqui, bem em frente de casa. E o outro? E o outro ficou ali no meio. Ainda ficou vivo, mas o pessoal bateram muito nele, né, e ele saiu daí quase morto. Ele veio uma queda aqui dentro de casa, porque o medo das balas, né. O segundo suspeito baleado foi encaminhado pelo SAMU ao hospital da capital. Já no Jorge Teixeira, segunda etapa, Alisson Christian de Souza Frazão, de 24 anos, foi executado com oito tiros. Os suspeitos do crime fugiram em um veículo branco. Segundo a polícia, a vítima era usuária de drogas e a morte pode ter sido motivada por acerto de contas. No Crespo, um homem ainda não identificado foi encontrado morto com sinais de agressão física no Igarapé do 40. O corpo da vítima foi retirado pelos bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal. A seguir, Festival Paraense promete animar o fim de semana na Arena da Amazônia com muita música e comidas típicas. E ainda você vai ver também Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que regulamenta os aplicativos de transporte privado. É daqui a pouco. Música